Fala galera, beleza? Nesse vídeo eu vou ensinar para vocês como fazer a instalação do JivoChat na sua loja criada lá no Cartex. Aqui dentro do painel inicial, nós vamos no lado esquerdo e vamos clicar em Apps. Aqui dentro dessa página, vamos descer um pouco e vamos clicar em JivoChat. Aqui você vai ter duas opções. A primeira opção é para quem já tem o cadastro no Jivo. A segunda opção é para aquele que não tem ainda esse cadastro. Caso você ainda não tenha o cadastro no Jivo, você pode se cadastrar diretamente aqui pela plataforma. É só clicar aqui em Registro. E aqui no primeiro campo, você vai colocar o nome do usuário, que é o nome do operador que vai aparecer lá no seu painel do Jivo. Então, vou colocar aqui. Logo abaixo, você vai colocar um e-mail, que esse e-mail vai ser utilizado para você fazer o login lá no seu painel do Jivo. Logo abaixo, você vai colocar a senha, que também vai ser usada para você fazer o login. Logo abaixo, você vai escolher o idioma. Temos inglês, português e espanhol. Eu vou deixar aqui no português. E abaixo, você vai escolher onde o widget vai ser instalado na sua loja. Ele pode ficar escondido, ele pode ser instalado em todas as páginas, ele pode ser instalado apenas na loja ou apenas no checkout. Vou deixar aqui em todas as páginas. E ao final disso, você vai clicar em Registro e a sua conta do Jivo vai estar criada. Caso você já tenha uma conta no Jivo, basta você colocar o e-mail que você utiliza para o cadastro e a senha. Antes, da mesma forma, você vai poder escolher aonde que o widget vai ser instalado. E depois disso feito, você vai clicar em Login. E pronto, o Jivo Chat está instalado. Agora, se você quiser abrir o aplicativo do Jivo, é só clicar aqui nesse botão que você vai ser direcionado diretamente lá para o seu painel do Jivo. Já está instalado no seu site e agora é só utilizar a nossa ferramenta do Jivo, tanto para a versão desktop quanto para mobile. Você fica à vontade para escolher o que melhor te atende aí. Agora que a gente já fez a instalação, eu vou mostrar para vocês como que ficou exatamente lá na loja. A gente vai vir aqui em Verloja. E vou mostrar para vocês como que ficou. Ele fica aqui no canto direito, mas você pode, dentro do seu painel, mudar ele de posição. Colocar na lateral, nessa lateral, no canto, sem problemas. E ele fica aqui. Você viu que foi bem rápido, bem fácil. Foi só ativar. E agora você já pode atender os seus clientes. Lembrando, mais uma vez, que você pode usar pelo navegador. Você pode baixar o app para desktop ou usar na versão mobile o painel do Jivo. Espero ter ajudado vocês aí, pessoal. E até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.